Nação Rubro Negra, vocês sabem que o Willi Arão deu uma pequena entrevista após o jogo contra o Atlético Mineiro. Prova tanto que muitos jornalistas estão criticando demais, não só os jornalistas, como também a torcida do Flamengo. Uma fala que parece que ele tá preso realmente em 2019, não só ele, como os seus colegas, a geração 85. E o Mauro César Pereira, na Jovem Pan Esportes, comentou muito sobre este assunto, sobre esta fala, sobre esta declaração do Willi Arão. Ele não gostou nadinha e mandou a real para os jogadores do Flamengo. E eu tenho que concordar com o Mauro César Pereira, o cara sabe mesmo o que está falando. E antes de colocar aqui para vocês, peço rapidinho, se inscreva aqui no canal, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, que é muito importante. E deixa o like, bora deixar o like, que você vai ajudar demais. E também clica nesse sininho aqui embaixo, para você não perder nenhum vídeo do canal Michael Fla. E também quero dedicar totalmente os créditos ao canal Jovem Pan Esportes. O link tá aqui na descrição, se inscreva lá no canal, que é muito top. E antes de ir lá se inscrever, confira esse vídeo aí até o final, essa sonora que vou colocar para vocês, que é muito bacana, que daqui a pouco eu volto. E as declarações, depois dos jogos, elas voltaram àquele modo banana. Agora eu chamo de modo banana 2.0, né? Dos tempos do outro presidente. Que o Flamengo tinha que perder e tá tudo normal. O Diego, com aquelas suas entrevistas media training, o Diego Ribas já deu uma entrevista patética, depois do jogo contra o Internacional. Ontem foi a vez do Arão, não, nós vamos reagir, porque em 2019 também estávamos não sei quantos pontos atrás e depois fomos campeões, não sei o que, blá, 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 blá. Quer dizer, os caras estão morando em 2019. Eles acham que o Jorge Jesus e o Deltec, eles são três anos mais jovens, que tudo vai acontecer de novo. Não é assim. E alguém tem que dar um basta nisso, né? O Mauro César falou sobre essa sonora do William Arão. Então, a gente vai colocar a sonora, Mauro, e se você quiser fazer alguma observação em cima da sonora, o William Arão, ele deu uma declaração que rendeu bastante polêmica ontem nas redes sociais, quando ele falou de 2019. A gente abre aspas aí pro William Arão. É uma realidade, mas tem muitos jogos pela frente, a gente tem que pensar jogo a jogo, a gente não tem que pensar lá na frente. Se eu não me engano, em 2019 nós estávamos 10 pontos atrás em determinado momento. Então, o campeonato não acaba agora, a gente tem que melhorar muito, vamos melhorar e vamos atrás do prejuízo. Ó, passando pro Mauro, só lembrando, em 2019 não tinha um time forte e estável como o Palmeiras, como líder. Tem isso. O Palmeiras tá aí 18 jogos sem perder, tem o Atlético Mineiro ainda também, que é um time fortíssimo. O time do Filipão tava jogando até melhor do que tava jogando em 2018, manteve a parada da Copa América. A diferença é que esses mesmos jogadores, inclusive o Arão, passaram a jogar demais, chegou o Jorge Jesus e foi quase que um milagre, o maior futebol do século. Esses caras que têm condição de jogar um futebol do nível do que eles já jogaram, não. Do nível que o Flamengo pede, historicamente, também não. Do nível que eles podem, também não. E aí fica difícil. É como falou o Mauro César, assim, legal, isso é um fato, mas o momento é totalmente outro. Duas mesmas pessoas, o que é mais problemático. Inclusive os rivais, né Mauro? Os rivais hoje são mais fortes. Isso é media trainer, né? O cara fala, sempre vende uma versão um pouco, assim, bonita, azul, né? Dos fatos, tudo bonito, tudo legal. Eu acho que nenhum torcedor engole essa conversinha afiada, né? Ele tá na mesma vibe aí do Diego Ribas, que é o especialista nesse tipo de entrevista. A do Diego Alves ontem também foi um pouco parecida, com um tom mais emotivo, digamos assim. E assim eles vão levando, eles vão empurrando com a barriga literalmente. Você falou da folga, eu sou favorável à folga, acho que deveria até estender a folga pra alguns jogadores. Dá folga lá pro resto do ano. Pro Arão, inclusive. Não tem o que acrescentar mais ao Flamengo um jogador como o William Arão. Num outro clube, talvez ele consiga se destacar, consiga ser útil, já foi útil ao Flamengo em outros momentos. Não é um mau jogador, mas assim, acabou o ciclo. E você percebe que falta fome, não há indignação, gente. Assim, o cara que trabalha no futebol, que a coisa vai mal e não fica nem um pouco indignado, tá errado. Você tem que ficar com raiva, com raiva de você, com raiva do time, com raiva de tudo. Você tem que ficar, pô, não é possível isso aqui que a gente veio fazer aqui. E você vê a quantidade de torcedores do Flamengo ontem no estádio, sendo maltratados pela polícia. Vários relatos, aliás, isso já aconteceu. Tem imagem mesmo. Tem imagem, inclusive, cavalo em cima de pessoas e tudo mais. Os caras se sacrificam pra lá pra ver o time jogar, pra ver esse comportamento. Ontem aqueles torcedores poderiam ter gritado o time sem vergonha, não pra todos, mas pra alguns jogadores isso não seria nenhuma maldade, ao contrário do que fizeram com os jogadores do Botafogo recentemente. E eles provaram ontem que ele não merece esse rótulo. Então, assim, não dá. Você percebe que é acomodação. Isso é acomodação. O cara já não tem mais aquela vontade e não tem mais aquele chip no cérebro, né? Tá mal, Arão, tá mal, Arão, da voz de Jesus, que foi o que fez ele mudar de comportamento naquele ano. E o último momento que o Flamengo com esses jogadores conseguiu jogar bem e ser campeão foi com o Rogério Senna na temporada 2020, já em 2021. Já tem um ano, aproximadamente, pouco mais de um ano, né? Justamente porque ele conseguiu acomodar todo mundo no time ali. Ele conseguiu ajeitar todo mundo no time e a coisa foi. Mas de lá pra cá desandou, cada vez vai desandando mais, porque o tempo tá passando, eles estão mais velhos, já não tem o mesmo vigor, já não tem mesmo aquela fome, aquele apetite de antes pela vitória. Então tem que esrevenecer o time, colocar jogadores... Alguns jogadores novos podem se afundar no meio disso aí. Você pode ter, de repente, um Ayrton Lucas, que mal chegou, se queimando, um Matheusinho, que tem lá seus defeitos, mas é um jovem jogador se queimando, um João Gomes, que se mata ali no meio-campo, se queimando, no meio de gente que não corre, que não compete, que não briga, que não disputa como tem que disputar. O Arão ontem, é só olhar o lance do segundo gol, ele tá lá no meio-campo, ele volta caminhando mesmo, no trotezinho malandro, assim, bem devagar e tal, e a bola tá sendo brigada dentro da área. Ele era o primeiro volante, ele tinha que estar ali disputando o Ademir. Então, o Ademir se projeta pra receber o passe no pivô de cabeça do Hulk, ele tinha que ter acompanhado o jogador. É uma coisa óbvia, gente, o cara vai entrar na área, eu vou junto, né? O Vitinho tá junto com o Nath, o Nath, a bola vem cruzada, o goleiro vai fazer a defesa, o Nath acompanha a jogada. O que o Vitinho? Acompanha. Se o cara vai finalizar dividindo uma bola, a chance dele fazer gol é muito menor do que sozinho, é óbvio. Então você tem que acompanhar até o final. Isso é básico, o cara sabe o que tem que fazer. Ao contrário da regra do jogo, que o Flávio Disco e o Závio não conhecem, eu também acho que é por aí, muitas vezes, ele sabe o que tem que fazer, mas não fazem. Sabe na pelada, né? O cara tá passando, vai atrás, pô. Sabe, você entra em campo sem concentração, sem o apetite necessário pro jogo de competição, contra um Atlético que tava muito fragilizado de fato, e ontem o Tuco Mohamed botou o time no segundo tempo na defesa, fez o gol, ele só se defendeu, o Atlético não atacou. Fez um gol no final, lance totalmente isolado, fortuito, era bola no Hulk, e o Hulk tentando se virar ali, até que ele consegue ganhar aquela bola de cabeça, sai o segundo gol. O Atlético abraçou 1x0 e não correu nenhum risco. O jogador como o Marão, saindo do jogo, tendo participado negativamente no segundo gol, e o time não tendo estado na bola no gol, o mínimo que ele tinha que fazer é ter vergonha. Vergonha do que ele acabou de protagonizar junto com os seus colegas de time. E você vê entrevistado normal. A gente viu só o áudio, você olha pra cara dele no vídeo, tô mal, tô mal, perdeu mais um. Agora, Mauro, só preocupou um pouco também. Sabe, foi uma defesa do Everson no segundo tempo, quando já tava 2x0, uma bola complicada. O Diego Alves não fez nenhuma defesa no segundo tempo. Teve o chute do João Gomes pra fora também. Não, não, defesa, tô falando defesa, a bola não foi pro gol. E mesmo assim, teve o lance do João Gomes aos 32, é a única chance real de gol do Flamengo no segundo tempo. Acho até, pelo meu critério, que o Flamengo teve até mais oportunidade que o Galo. Mas tipo 3x2, de novo, é muito pouco. A gente tem que cobrar também o Galo, apesar da vitória, dar uma tranquilidade, mas segue jogando pouco, segue muito atrás no segundo tempo, segue definhando fisicamente, não é só a questão tática, definhamento físico do time do Galo, também é preocupante pelo nível. Agora tá falando de duas das maiores equipes da América do Sul. É muito pouco o que ainda entrega o Galo, e nem precisa dizer o Flamengo. Quando eu tava olhando, os caras falaram, próximo jogo, não sei o que e tal, aí são três jogos do Flamengo com o Atlético, três São Paulo e Palmeiras, um monte de clássico regional. Corinthians e Santos também. Uma perguntinha, será que não teve bola gelada nesse sorteio, não? Com o Bebeto, com o Cleira, foi maravilhoso. Ah, tava o Bebeto, com o Cleira, já nem na Xavera, não. Mas foi maravilhoso, foi. Não, mas aí não tem jeito. Não, não, o Bebeto não faria isso. Eu já vi tanto sorteio de bola gelada. Não, já teve isso, mas desse cara aparecia, mas não. Porque, olha, realmente... Você já viu o Flávio? Vi. Opa! De uma outra época, da época do Flávio. O Vanderlei Nogueira acompanhou. Teve o A1 do Eurico Miranda, Brasil e Paraguai, que eles meteram a bola gelada, quando pegou a bola, jogaram debaixo da mesa, falaram, deu o Brasil e tal. Moedinha. Mas ali era moedinha, deram um bico na moedinha. Semifra na Copa América. O neto do... do... Nicolas Leóz, ele foi sortear alguma coisa lá, era o juiz. Os caras tinham comprado o juiz. E... E tinha que sair aquele juiz. Lembra quando ele tinha três juízes, dois eram bandeiras e tal? É, porque não tinha bandeirinhas. Tinha que sair um juiz mais expediente pra fazer o esquema lá, que eles tinham combinado. Aí, meteram uma bola na geladeira, numa bolinha, e pegaram o netinho do Nicolas Leóz, um menininho, bem pequenininho. Aí, o cara pegou, apertou o braço assim, e disse, saque a bola gelada. E o menininho, sim. Aí, depois, a mochinha, quando ele mete a mão no saco, ele faz assim, pegou a bola gelada. E saiu, cara. Eu dei essa escalação desse hábito antes do sorteio. Já estava na gavinha. Eu acho a CBF uma vergonha. Mas isso eu não acredito, não. Que declaração horrível foi essa do Willi Arão, hein? Meu Deus do céu. Após esse jogo horrível que ele fez contra o Atlético Mineiro, errou tudo. O cara errou tudo. Morto em campo. Não consegue correr, entendeu? Fica assistindo os seus adversários trocarem passe na frente. Cara, sinceramente, dá uma tristeza de assistir o jogo do Flamengo quando o Willi Arão está jogando. Não só ele, como outros jogadores, como o Vitinho. O Vitinho é outro, né? O cara parece que consegue jogar apenas 20 minutos ali. Ou menos. Porque ele já entra com sono. Já entra praticamente dormindo. E é um jogador que a gente vê ali parece que ele está com muito sono, com verme. É uma coisa, gente, que às vezes eu fico sem palavras. Uma coisa que eu fico muito mesmo indignado. Mas eu quero saber muito da tua opinião, do que você achou das palavras do Mauro César Pereira. Quero dedicar os créditos ao canal Jovem Pan mais uma vez por te disponibilizar este vídeo. E se inscreva lá, viu? O link está aqui na descrição. E lembrando a galera aqui, a galera que não sabe onde assistir o jogo do Flamengo, eu estou transmitindo todos os jogos lá no meu Instagram. O link também está aqui na descrição. Me segue lá, porque todos os jogos do Flamengo eu irei transmitir ao vivo e com imagens, beleza? E se inscreve aqui no canal, clica nesse botão vermelho aqui embaixo, deixa o like. Bora deixar o máximo de like, rapaziada, que você vai ajudar demais. E clica nesse sininho aqui embaixo para você não perder nenhuma novidade do Mengão aqui no canal Michael Flar. Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras!